Toca de pedidos daquele Pal, 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 pal Larga de cegar a de cegar Mal, 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 mal Toca de pedidos daquele Pal, 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 pal Larga de cegar a de cegar Mal, pal, 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 mal, mal Livre o sano de ferê Sem parar Livre o targa de ouro fino do meu bem Você amparava no terreno Sem parar Seja turo até o dia a raiar Torym, 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 Torym... Bertura! Se inscreva no canal 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 E é uma das minhas baladas favoritas E faz parte também do CD Autumn in New York I've only loved you Until I've only love too easily I've only love too fast I've only loved too fast I've only loved too fast For love too fast I've only love too fast I've only love too fast I've only love too fast My heart should be loved too fast I've only love 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 too fast A CIDADE NO BRASIL Ooooooo, Maria Raio Opa, opa, opa Ooooooo, Maria Raio Opa, opa, opa Mais que nada, sabe a minha frente me quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero É sambar, esse samba, porque é bicho de maracatu É sambar de um bre, 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 bre Mais que nada, o samba com o ex-so-meical Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sabe a minha frente que eu quero passar Pois o sonho está animado, muito eu quero É sambar, ou se chopa, que é bicho de maracacu É sambar, brê, 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 brê Mais que nada, funciona como um sonical Você não vai querer que eu chegue no final Opa, opa, opa Opa, opa Opa, seu Roberto Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Ôôôôôôó Ôôôôôô, glória Mais do que nada sad Uma minha jovem, sua bela passar Pois o seu está animado e o teu é Essa-am mais Existem países de marcatura Essa-am mais Mais do que nada O seu amor, essa é legal E você não vai querer que eu chegue Num final Oh, 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 ah, are you? Oh, 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 are you? Oh, oh, off! Amém. Amém. Oh, 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 oh Ai, ai, oh Oba, oba, oba Oh, 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 oh Ai, ai, oh Oba, oba, oba Mais que nada assado em minha frente, quero passar Pois o cambio está animado e o que eu quero é samba esse samba Que é fixe, maracatulation É samba de creme Mais que nada Não sou de igual como esse lugar Você não vai querer que eu chegue no final Mas de uma dançada da vez que eu quero passar o chupim Na rua eu quero E essa parede de samba que é lixo de maracapu E essa é uma de sempre, sempre, sempre Mas de uma dançada da vez que eu quero passar o chupim Você não vai querer que eu chegue no final Mas de uma dançada da vez que eu quero passar o chupim Mas de uma dançada da vez que eu quero passar o chupim Mas de uma dançada da vez que eu quero passar o chupim Mas de uma dançada da vez que eu quero passar o chupim Obrigada! Um beijo! 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 Tá? Tá? Tá vendo? Olha só! Tá vendo o que aconteceu? Parou vendo no meio do show O sintetizador É, parou O meu... Mas eu vi você tentando Uma hora achei que você tava tentando Você já prometeu pra alguém Não O Almoz O Almoz tá aí Só tem um Uma coisa especial Olha Eu tô mentindo Isso, olha, olha só E Tá aí Que tipo de coisa? Do jeito que eu vou É isso Olha só Olha, olha Olha, olha Tá pesado aqui Eu já me esqueci de um... muito, muito 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 Não se esqueça não Não de autografar, com certeza eu vou autografar agora E... Eu quero só ser o cartão Os doces que você tava no cartão meu aí Porque eu acho que eu deixei Vai começar a sair com todos aqui Saiu um aqui Eu acho que é um pouquinho Eu vou tentar E eu vou te ver Eu vou te ver Eu sei que eu te ver São muito pause Isso é meu Deixa eu te ver Isso é meu Isso é meu Qual é isso aqui? Os dois Os dois O outro Alegria Obrigado. Obrigado. Aí não é a ropa, nem nada. Olha aqui, ô, do... Não tem ropa, nem BR. Não, só procurar lá que tu mexe. O que você... Mas procura onde? No Google? Aqui meu telefone. O que você... Você acha que é o nosso? Eu sei. Eu sei. Eu tenho um negócio. E essa semana começou. Outra coisa, sim. Um computador... Eu não tenho computador. Eu não tenho computador, cara. É, meu filho. Tem dois filhos. Dois filhos. E o que é sim? É, é, é. É, é, é. Não sei. Aí, 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 aí. Não, não. Não, não. Aí, 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 aí... Não, não, não... Não, não... Ai, aí. Não, não. Obrigado. 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 Ah, não falar que eu não gosto de dormir, nada de muito radical numa boa alimentação, né, porque, assim, tem muito avião, muita diferença de, não vai na casa, porque aqui é um pouco tropical e tal, mas tem lugares muito frios e tudo, então a gente tá só velho, entendeu, eu vou escrever um livro sobre esses cuidados, que a gente vai aprendendo, né, e enfim, e repouso vocal, e ao mesmo tempo exercícios, pra que a gente possa ter volume, exercícios aeróbicos, pra você ter volume de emissão de cor, principalmente pra papéis. É André mesmo o nome daquele cor, é André, só André, não tem nada antes. A gente pode estar lourado pra 300, 400 é uma emissão, pra achar pra mim em cor, que eu acho que tá é outra, é uma coisa mais intensa, mais corte, com mais ar. Tá pedindo, né, tá pedindo assim, é, o que eu faço é isso. E a gente sempre vem com a vida também, que ajuda, né, fazendo o que gosta, músicos queridos, colegas queridos. Tá pedindo, 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 tá pedindo... Pode, é pra você aqui, lá nós, e você que não deixa isso pra nós, e a gente vai ter, e você vai dar o disco pra você, pra filhada. Você tá no meio de uma ação aqui, né? No meio, tudo. Querendo. Vai ter uma descrição aqui de uma ação, vou ter mais de lado, só um pouquinho de uma ação. Música 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 Peraí, peraí, só um minuto. Tá aqui, achei. Deixa com alguns na mão. Tem que sair, né? Não, não é de ninguém, não. Acho que ela foi dar pra alguém e o cara deixou ir. Não, mas é aqui, ó. Acho que é do André. Por que é do André? Porque acho que ele deixou pra um cara falar. Agora tenho certeza que é dele. Você deixou ontem? Não, ele que deixou aqui. Ah, é? Eu acho que é do André. Não, foi ele que deixou aqui, ó. Não, tem que perguntar. Você sabe quem é o André? Sabe quem é o André? Não, eu diria 12, ó. Vai ser segunda-feira essa matéria. O senhor? Obrigada, o senhor, o senhor quer parar. Boa. Obrigada. Obrigada, beijo. É muito grande. Onde está aqui? Olá. Olá, mas o senhor? Olá, mas o senhor quer trabalhar. É muito dominante. Não, não, não? Ah, agora o senhor quer trabalhar aqui. Eu não sou o meu atentador, porque é meu ser mais, mas o senhor quer dizer. Eu não fui embora. Também, eu estava aqui, estou aqui. Então, eu estou aqui. E a senhora, olha a sua. Gente, eu estou aqui. Obrigado.